Bom dia, meu amor! Bom dia! Parabéns, viu? Parabéns! Segunda noite aqui no seu berço a noite toda. Eu tô orgulhosa de você. Muito orgulhosa. Parabéns, viu? Cadê o sorriso da mãe de bom dia? Ei, Noa, cadê o sorriso? Filho, olha aqui, mamãe! Cadê o sorriso do Noa? O sorriso de bom dia! Bom dia, pessoal! Aqui sua naninha, ó. Até com a naninha, gente, ele tá dormindo. É... Eu tô... Mãe...